Vai chegar o Maricom número 2 Um pouco de trabalho Maricom Vai chegando Maricom Tudo pronto para a partida 4º pare do programa Todos colocados Vamos ao pulo de partida Atenção Foi dada a partida para o 4º pare do programa Avança pela linha Ultra River Avança lá por fora Big Thunder Big Thunder vai tomando a primeira colocação Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um gorbo inteiro Delfinan passou para a segunda Aberto lá por fora o Zé Belo em terceiro Em quarto junto aos pós Ultra River Maricom Aparece na quinta colocação Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Big Thunder é o ponteiro, mantém um gorbo inteiro Cá por fora Delfinan em segundo Zé Belo próximo inteiro, Ultra River em quarto Maricom passou para a quinta Avança atenta a quarta a 400 do vencedor O Delfinan avança sobre o Big Thunder Que apenas alertado na palheta Tem cabeça e pescoço de vantagem Delfinan em segundo Zé Belo firmou o sendero ser Maricom Avança por fora na luta pela quarta colocação O ponteiro é Big Thunder De galope Mantém dois corpos de vantagem Delfinan Pegado de canhota Tenta descontar na luta pela primeira colocação O ponteiro é o Big Thunder O piloto não fez correr Mantém dois corpos de vantagem Cruzam a faz de avinal Big Thunder Delfinan Ou Ultra River Ou Zé Belo Até os demais Vamos aguardar o placar Largou ligeiro Rapaz O Big Thunder Número 4 Mostrando adaptação A pista de gama Você Vai Obrigado.